Voltamos com o Jogo do Poder hoje recebendo o candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB, Otávio Leite. Candidato, o IDEB registrou os resultados do ensino fundamental do Rio de Janeiro e nesse particular houve uma significativa melhora nas posições da capital. Nos anos iniciais, saiu de 5,1% em 2009 para 5,4%. Nos anos finais, pulou mais expressivamente 3,6% para 4,4% a média das escolas municipais no ensino fundamental. Esse avanço nos permitiria dizer que, pelo menos no que se refere à educação fundamental, estamos caminhando na direção correta? Caminhando muito devagar. Há muito o que fazer na educação infantil e na alfabetização. Ali está a base que pode realmente permitir que os alunos prossigam no seu processo educacional com conteúdo e com capacidade, sendo alunos solução e não alunos problemas. Vamos universalizar as creches. 4 e 5 anos pré-escolar, faltam 20 mil vagas. Vamos criar imediatamente essas vagas e aí contratar mil professores. Mas na alfabetização é que é o grande nó. Neste caso, a ideia é implantar um novo modelo no qual teremos, em cada sala de aula, dois professores. Hoje, a professora sozinha dar conta de 35, 40 alunos não consegue. Resultado, o modelo, na sua essência de base, ele está precário. Então, finda a prefeitura tendo que gastar muito em recuperar o tempo perdido. Vamos corrigir tudo desde o início. Essa é a minha proposta. Eu conversei com muita gente, fui até o Cristóvão Buarque sobre esse assunto e ele está plenamente de acordo. Eu tenho convicção que a minha proposta para a educação, ela vai plantar a semente de um futuro melhor na nossa cidade e debes melhores. Candidato, como resolver a questão das creches? Na verdade, o Rio tem um déficit de vagas de creche muito grande. O prefeito Eduardo Paes diz que já criou 30 mil vagas, mas reconhece que há um déficit de 30, 40 mil vagas ainda no município do Rio de Janeiro. Por que razão nós estamos em 2012 e esse problema ainda não foi encaminhado corretamente no município do Rio de Janeiro, candidato? Porque ainda não foi devidamente priorizado. Ao invés de gastar 170 milhões em publicidade, por exemplo, essas verbas deveriam ser destinadas à universalização da creche. Qualquer área popular que você vai na cidade do Rio de Janeiro, você identifica mães com filhos que dizem claramente, tentei colocar na creche e não consegui. Essa é uma realidade. É um esforço que tem que ser feito. Porque, como eu disse, se o aluno não teve a creche, não teve o pré-escolar, nem uma alfabetização sólida de conteúdo, será um aluno um problema. E é preciso corrigir essa questão desde o início. Daí a minha proposta de radicalizar nesse ponto. Radicalizar no sentido grego, de ir à raiz da questão. Essa é que é a nossa mensagem na área da educação. É óbvio, é preciso chamar o professor e o professor ser melhor remunerado, o plano de cargos e salários e várias outras propostas. Uma questão na análise do resultado do IDEB merece uma consideração. Se nós formos verificar as melhores escolas, eu cito duas, a Ursina da Fonseca na Tijuca e a Riva D'Avia Maia no centro, são escolas em tempo integral. Esse é o caminho? Ou seja, não coincidentemente, elas obtiveram seis pontos no IDEB. As melhores escolas municipais são exatamente as escolas que ministram a aula em tempo integral. Qual é a sua análise sobre isso e que tipo de avaliação o senhor tem sobre a retomada do ensino em tempo integral de maneira universal no município do Rio? É importantíssimo. Não necessariamente o ensino tem que estar na mesma unidade em horário integral. No contraturno, o aluno pode desenvolver atividades culturais e a cultura é fundamental para formar cidadãos críticos que reflitam esporte e fazer o dever de casa, e fazer as lições de casa. Então, essas três tarefas podem tranquilamente serem executadas em outras áreas, sejam em associações, sejam em clubes, sejam em outras unidades escolares, mas a prefeitura deveria fazer um esforço muito grande para avançar nessa questão. É óbvio que o horário integral, ele permite uma complementação maior da atividade do ensino, isso é muito importante. Quanto à localização, você observa a escola municipal desembagador Oscar Tenório é na Gávea, foi um dos últimos do IDEB, eu estive lá. Isso o prefeito não mostra na televisão. A realidade do que está na ponta, pior. Aí nós temos que trabalhar. E eu conversei muito com as crianças, e elas estavam preocupadas com o horário integral dentro daquela escola, porque a escola é apertada. Ora, eu explicava para elas, nós temos que fazer com que essas atividades sejam em outros lugares. O campo lúdico, o campo desportivo e os deveres de casa que têm que ser feitos. Uma das principais referências do prefeito atual Eduardo Paes no campo da mobilidade urbana é a implantação dos BRTs. O BRT Transolímpica de Deodora Barra, Transoeste da Barra Santa Cruz, Transcarioca da Barra O Galeão e o Transbrasil ao longo da Avenida Brasil, além do VLT no centro. Ou seja, são modificações importantes que estão sendo implementadas. Há quem critique, dizendo que o Rio deveria fazer uma opção pelo transporte nos trilhos. Qual é a sua visão sobre esse conjunto de intervenções dos BRTs? O senhor acredita que eles realmente se fazem necessários e são importantes? Ou o senhor acha que o Rio poderia optar por um outro caminho, implementando e fomentando mais a opção de transporte a trilhos? Eu sou a favor do trilho. É óbvio que não se faz isso num toque de mágica. A prefeitura pode ser parceira da Supervi e colaborar para que tenham mais composições. As pessoas demoram muito nos deslocamentos. Os BRTs estão postos aí, não se trata de acabar com eles, impótese nenhuma. Mas há falhas, inclusive sinalização de organização. O Transcarioca tem uma demanda maior do que a capacidade. Mas o Transbrasil me parece que não é sensato fazer. Melhor seria... Ligando, na verdade, seria de Santa Cruz até o... Ao Central. Perfeito. E aí você tem 1 bilhão e 200, uma grande parte em desapropriação. Eu colocaria esses recursos em mais trens na Supervia, para que você tivesse uma oferta de composições e tempo de deslocamento muito menor. Eu acho que os BRTs, os ônibus, alimentam os tronquais. As vans, elas têm que se incorporar e têm que ter o bilhete único também. Os mototáxis são importantes nas comunidades. Os táxis também. Transportes e sistema, todos integrados. Candidato, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme receber no Jogo do Poder. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela sua participação. O Jogo do Poder volta em um minuto. E no próximo bloco teremos a participação da candidata do PV, Aspazia Camargo.